Música Pronto Pronto Vamos, mas eu não coloquei direto Pronto 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 E aí E aí E aí Pronto, é E aí Ah! 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 Quapo! Pega a vermelha picture Papá! Pisa! Pisa! Papá! проп Protgo Papá 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 Pronto Aqui dentro Que brilhante um Olha só uma maçãzinha 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 PAPA B Remote Vamo ao tílio Prontinho! Adiós! 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 PIZZA! PIZZA! Não, 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 não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! PIZZA! 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 VACHA! PIZZA! 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tonto! 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 Big show! Ainda mais! Tenta de comer Pizza, pizza, pizza É pizza Pizza, pizza Pizza Pizza, pizza Pizza, pizza, pizza 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 So Oi, eu! Oi! 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 Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Ai, eu não acho! Eu não sei o que é isso agora! Não! Papa! 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 Pizza! Mais! Pizza! Pizza! Não! Dorme! Para de dormir! Caraca! Pensa! Não tem! Acabou a comida! Acabou! Aqui! Não tem! Não tem! Não tem! Graças a Deus! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, Chiclevel?